A defesa tem falado muito do sistema do Ministério do Planejamento, ou seja, que tudo é informatizado, tudo é estabelecido por termos de parâmetros. E hoje houve várias prisões envolvendo a empresa que cuidava do sistema do Ministério do Planejamento. Inclusive o ministro do Planejamento, na época, em 2009, foi preso. Eu queria saber, a empresa que cuida desse sistema, por acaso, é a Consiste? Sem fazer nenhum juízo de valor, mas ela que está envolvida no escândalo que eclodiu hoje. A empresa que cuida desse sistema é a empresa Consiste? Essas são as indagações. Sr. Presidente, pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem. Sr. Presidente, não é a primeira vez que eu faço, peço a V. Exª que me concede muito gentilmente a palavra pela ordem para tratar do mesmo assunto. V. Exª deixou claro, muito claro, desde o início, que nós, os senadores e as senadoras, nós temos o direito de falar absolutamente o que nós bem entendemos. E que às testemunhas cabe somente responder daquilo que são questionados em relação ao processo. A advogada, pedindo desculpas à V. Exª, mas não dá, Sr. Presidente. A advogada faz um discurso aqui como se fosse parlamentar. Ela tenta rebater aquilo que nós estamos falando, e eu me coloco como parlamentar, que tenho falado com todas as testemunhas que aqui vêm, rebatendo uma crítica nossa, falando de quê? De um discurso sobre Braskem, sobre Petrobras, sobre ministro, ex-ministro, que é isso, Sr. Presidente. Eu acho que eu sou a pessoa mais assídua dessa comissão. Eu não aguento mais. Acho que essa senhora, ela não está aqui para fazer discurso político, não. Ela está aqui para sustentar uma denúncia que ela fez. E a denúncia que ela fez, e que foi acatada, a parte acatada, pelo Congresso Nacional, porque passou na Câmara e depois no Senado, diz respeito a quatro decretos, a quatro decretos e uma operação para o cumprimento de um plano, programa, que é o Plano Safra do Banco do Brasil. Então, ela tem que falar sobre isso, depois não quer ouvir, porque talvez ela não tenha o que dizer para ficar fazendo essas críticas. Eu lamento, Sr. Presidente. Eu quero dizer que eu repilo esse discurso político que ela vem fazendo desde o início, que seria muito mais produtivo para a comissão, para a comissão que deixasse o discurso político para os políticos e ela se referisse tão somente ao conteúdo do processo. Eu compreendo a posição da senadora Vanessa, mas quem disso usa, disso cuida. O que estamos vendo nessa comissão são perguntas repetidas, respostas ensaiadas, que já tomou a paciência do povo brasileiro. Como já não bastassem ter sido roubadas as nossas esperanças, para não falar em outras coisas, agora se toma a paciência do povo e ao se ver tudo o que estamos assistindo nesses outros dias, basta constatar um fato, o desinteresse da própria imprensa nacional, uma imprensa competente, vigilante, atenta, que não consegue mais encontrar aqui líder de notícia, porque se tornou uma enfadonha repetição. Foram tantos os crimes cometidos que a defesa teve que arrolar 40 testemunhas. Foram tantos crimes cometidos que foram arrolados 40 testemunhas. E, portanto, não cabe à senadora Vanessa ou nenhum senador limitar o papel da acusação. A acusação tem como determina a Constituição, e a senadora Vanessa bem sabe disso. Qualquer um do povo, qualquer cidadão brasileiro pode fazer o pedido de impeachment. E, portanto, o discurso político não só cabe como é necessário, porque estamos em um ambiente político, em uma casa política, onde a acusação, da mesma forma que faz a defesa, da mesma maneira que tem feito a defesa, e com todo o brilhantismo, talento, competência, que todos nós reconhecemos do ministro José Eduardo Cardoso, advogado da presidente Dilma, que faz questões de ordens, faz juízo de valor, em dado momento, mesmo que involuntariamente quis conduzir os trabalhos desta comissão, mesmo que, não sendo de forma proposital, se portou como senador fosse, não como advogado, em outros momentos quis assumir o papel de juiz, faz parte. Não estou dizendo que a defesa fez errado, como não podemos dizer que a doutora Janaína Pascoal, em nome da acusação, com força, com garra, com indignação, a indignação própria de quem defende esse país, de quem procura fazer com que nós possamos levar adiante esse julgamento. Portanto, não vejo nada de extraordinário, e concluo, seu presidente, agradecendo a tolerância de vossa excelência, na manifestação da acusação, que fundamenta suas perguntas com convicções políticas. Ou vamos despolitizar esse debate? Não vamos despolitizar o debate, sob hipótese nenhuma, porque é da natureza humana o exercício do debate político. Nós vamos continuar com esse papel, e, portanto, não vejo nada, absolutamente nada de estranho. Pelo contrário, apenas na paridade das ações, do comportamento de acusação e defesa, na isonomia que devem ter acusação e defesa num processo, o que vem fazendo com muita competência, brilho, talento, patriotismo, coragem, firmeza, determinação, bravura à doutora Janaína Pascoal. Eu agradeço as elogiosas palavras do senador Cássio Cunha Lima, mas gostaria de apenas esclarecer que, do ponto de vista da defesa, embora eu tenha sido parlamentar, deputado federal, por oito anos, e oito anos vereador, ministro por cinco anos, secretário de governo da Prefeitura de São Paulo por quatro anos, eu aqui estou como advogado. E, por isso, eu não fugi um milímetro sequer do objeto do processo. As considerações eventuais, valorativas, que faço, do ponto de vista político, dizem respeito ao objeto do processo na forma do consagrado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta comissão. Embora filiado a um partido, embora já tendo sido secretário-geral de um partido, quando a acusação ataca o meu partido, eu não respondo. Eu deixo isso, é uma discussão dos senadores. Não cabe a mim, como advogado de sopa da República, ficar dizendo o que o PT fez, o que não fez, o que o PSDB fez, se o presidente do PSDB foi acusado, se não foi. Não me cabe. Eu me governo pela minha consciência profissional e pela tarefa que eu tenho aqui. Adoraria ser senador da República para poder entrar no debate político, adoraria, mas o povo do meu Estado, assim, não me elegeu. Nem tive a oportunidade de votar a eleição. Então, portanto, quero dizer que, às vezes que intervi e nunca tive pretensão de julgar, pré-julgar, conduzir, não. O fiz na defesa do direito de defesa, pedindo a palavra pela ordem, nos termos de estatuto da advocacia, e, inclusive, não respondo a acusações ao meu partido, às pessoas, a quem foi preso, a quem deixou de ser, porque acho que é a minha forma de ver o papel do advogado. Agora, cada um se governa pela sua consciência. Eu gostaria de destacar que, muito embora, é claro, todas as pessoas gostem de ser agradáveis e de serem queridas, o meu papel aqui não é ser agradável e nem ser querida. O meu papel aqui é de brigar brigar pelos esclarecimentos que o povo brasileiro merece receber. Então, eu estou aqui, primeiro, em nome do doutor Hélio Bicudo, que foi a primeira pessoa a confiar em mim para esta causa, depois, em nome do professor Miguel Reale Júnior, depois, em nome dos movimentos sociais que subscreveram a nossa denúncia, até da outra vez eu falei MBL, vem para a rua e nas ruas, mas não é só nas ruas, não. São 40 movimentos contra a corrupção e dos vários brasileiros que mandam mensagens, que mandam cartas, que me param. Então, essas pessoas estão esperando que eu peça explicações. Então, assim, eu peço desculpas se estou sendo desagradável, se estou sendo deselegante, se em algum momento passa a impressão de que eu quero tomar lugar de parlamentar. Já disse várias vezes aqui, reitero, não me candidatarei a ser parlamentar. Isso aqui eu estou deixando é verdade. Agora, eu não posso ficar aqui fazendo um papel de vaso. Porque, veja bem, o defensor escreveu lá na resposta à acusação, doutor Eduardo, não estou mentindo. O senhor escreveu que o senhor queria os áudios, porque estava provando que aquilo era golpe, que tinha ministro do governo caindo e que isso provava que era golpe. Isso não é político? Desculpa, doutor, eu não consigo entender qual é a sua concepção de político e qual é a sua concepção de jurídico. Porque quando é pedido de prisão com relação a um determinado partido, aí é jurídico. Agora, quando é prisão efetiva de um cabeção do PT, aí é político. Então, eu não consigo compreender. Eu estou expressando aqui a minha dificuldade de compreender. com relação às pedaladas no BNDES, que é esse documento importantíssimo, o DOC 81, isso aqui está descrito na denúncia com todas as letras relativamente a 2014 e a 2015. O Tribunal de Contas da União já confirmou as pedaladas bilionárias do BNDES em 2015. Então, eu não estou fugindo em nada da denúncia. O problema é que a defesa não tem como explicar isso. E não tem como explicar mais por que a Petrobras recebeu 400 milhões de um plano que, teoricamente, era para ajudar médio e pequeno empresário. Então, desviar o dinheiro do imposto pago pelo povo brasileiro por meio do PSI para irrigar a Petrobras para poder fazer a sangria do outro lado. Agora, eu tenho obrigação de dizer isso. Porque, senão, eu estou enganando as pessoas que confiaram em mim.